Olá Venazinhos e Venazinhas, tudo bem com vocês? Estou de uma outra aqui para narrar a turma da Mônica, só que agora é diferente Eu vou narrar o Chico Bento Então eu vou esperar para ajudar o seu like, se inscrever no canal E apertar o sininho da notificação para você ser o Venazinha inicial ou o Venazinha inicial Então eu vou esperar Então Venazinhas e Venazinhas, já deixa o seu like, se inscrever no canal para você ser o Venazinha inicial ou o Venazinha inicial Então tá bom, bora para o vídeo Rosinha em, é só fita Chiquinho, me faz um favor Chiquinho, Chiquinho, me faz um favor Fala Maria Pipoca Me leva na quermesse que vai ter hoje de noite, me leva Não vai dar Maria Pipoca Eu vou com, eu vou, eu vou com a Rosinha Então fica assim, Chico A gente se encontra lá na quermesse Tá bom, tá bom, Rosinha Inter, inter, Rosinha Rosinha, Rosinha Sempre a encherida da Rosinha Aposto Que se não fosse ela no caminho O Chico ia ser Ia ser doidinho por mim Ai, se eu pudesse dar um jeito nela Não ir Pronto, filhinha Que tal? Ai, obrigada Ai, mãe, obrigada Tá lindo Vai ser o vestido mais bonito O Chico vai adorar Também ainda bem que a senhora fez esse vestido novo Porque se fosse com velho eu nem ia aparecer por lá Porque se fosse com velho eu nem ia aparecer por lá Ah, não ia, né? É? Obrigado, Rosinha Você acabou de me dar uma grande ideia Lá, lá, lá Vamos ver Vamos ver com quem o Chico vai ficar hoje de noite Assim, a noite Lá, lá, ri, lá, lá Tô quase pronta Só falta escolher uma fita bem bonita pra ponhar no cabelo Tchau, mãe Tô indo pra quermesse Divirta-se, filha Oi, Rosinha Maria Pipoca O que faz aqui? É que eu também vou pra quermesse Aí pensei Aí pensei a gente podia ir junto Claro Eu vou me encontrar com o Chico lá, sabe? Não diga Ei, por onde você vai, Rosinha? Esse caminho é bem melhor Mas por aí é mais escuro Que nada É mais ligeiro Eu conheço muito bem Bom, se você diz Claro Não tem perigo É só olhar bem por onde anda Uai Pof Meu vestido Sujou um pouquinho Ih, nem se nota Ih, nem se nota Vamos continuar Olha Aqui tem que pular uma cerquinha Ai Ai Ai, não Rasguei meu vestido É um rasgo Rasgo Pequenininho Não é melhor Nós mudar de caminho Logo agora Que tá perto Vem Não falei Olha lá Ufa Até que enfim Já tava ficando E aú Blosh Mas quem será que Teve a ideia De Cobrir esse buraco Com Com Essas folhas Meu Deus do céu Ai Olha como eu tô É Boa Eu acho que ela Não Não vai mais Na Kermesse E eu sei Hi, hi, hi Bom Deixa eu Ir buscar Meu prêmio Enquanto Isso Na Kermesse A mão direita Tem um Roseira A mão direita Tem uma Roseira Que dá flor Na primavera Que foi Chico Grosh Grosh Você não tá Se divertindo Tô Preocupado Com a Rosinha Ela tá Demorando Muito Ela não Vem Pro que? Sei lá Só Sei que ela Mandou Dar um Recado O recado Eta Lasqueira Ara E daí Vamos dançar Chico Dançar Ele Com Você Claro Ah Lembra Você Que Você Você Falou Que se Não fosse A Rosinha Teria Muito Prazer Em Ficar Comigo Eu Falei Foi Foi Agora Deixa de Prosa E vamos E vamos Dançar Isso Chico Isso Chico Divirta-se Eita Peguei Um Um Ita No Norte E Vim Pro Rio Morar Na Casa Da Rosinha Buá Fia O Que Aconteceu Eu Caí E Olha Só Como Ficou O Meu Vestido Novo Agora Não Posso Mais Ir Na Cormece Buá Põe Outro Fia Não Dá Meus Vestidos Veio Tão Tudo Feio Hum Talvez Eu Possa Dar Um Jeito Doce E De Roupa Nova Como Como Mãe Não Dá Tempo De Costurar Outro Mas Nós Podemos Inventar Outra Coisa Vem Mas Mãe Aí Só Tem Fita Espera Só Que Você Vai Ver E Assim Mãe Você É Um Gênio Num Estantinho Fez Uma Roupa Todinha De Fita E Ficou Linda Agora Eu Posso Ir Para Cormesse Iupi Mas Pelo Caminho Normal Desta Vez Vez E Logo Eba Parece Que A Coisa Tá Animada Ha Ha Maria Pipoca Você Não Acha Que Nós Estamos Dançando Muito Agarrado Não E Daí A Moreco Mas Se A Mas Se Mas I A Mas E Se A Rosinha Aparecer Ela Não Vai Perceber Baby Ela Não Vai Aparecer Baby Eu Cuidei Disso Pessoalmente Hi 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 Eu Cuidei Disso Pessoalmente Hi 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 Então Foi Tudo De Propósito Né Sua Lambisgoia Rosinha Você Veio Volta Aqui Sua Descarada Rosinha Não Eu Posso Explicar Explicar Coisa Nenhuma Eu Te Pego Ui Eita Uau Puff 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vorta Aqui Puff 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 Como pode Um peixe Vivo Viver Fora Da Água Fria Como pode Um peixe Vivo Sai pra lá Puff Hum Deixa eu Entrar um pouquinho Obrigada É Mais rápido Pessoar Rosinha O que Você Rosinha O que O que Que você Vai fazer Vup 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 Rosinha Chico Você Tá Tão Bonita Hi 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 Parabéns Rosinha Você Ganhou O prêmio Do vestido Mais Original Da festa Parabéns Parabéns Rosinha Você Ganhou O prêmio Do vestido Mais Original Da festa E Também O prêmio De Quem pulou A fogueira Mais Harto E Também O prêmio Por Ter Subido Mais Ligeiro Do pau De Cebo Ai Tô Tão Feliz Feliz Intor 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 Vamos Dançar É Com É Com licença Posso pedir Um favor Am Claro Esse vestido É de fita É sim Então Dá licença A mão Direita Tem uma Roseira A mão Direita Tem uma Roseira Que dá Flor Na Primavera Que dá Flor Na Fim Venazinhos Venazinhos Deixe o like No vídeo Se inscreve no canal E não perca Os próximos vídeos Tchau Tchau